Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês a armadilha de Mortimer, que é uma armadilha na Rui Lopes, né? Então começa aí, né? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Essa armadilha da Rui Lopes, né? Ela vai derivar aqui da defesa Berlim. Então, você joga aqui o cavalo F6 e o seu oponente vai jogar uma anti-Berlim, que é esse D3 aqui. E você não vai jogar a mainline da anti-Berlim, que seria trazer o bispo aqui pra C5, né? Você vai jogar um movimento que parece estranho, ele parece simplesmente pendurar um peão sem motivo, que é o cavalo E7. Mas se o seu oponente pegar esse peão, ele perde imediatamente, né? Por quê? Isso daqui parece um bom movimento, né? Pô, você pegou um peão que não tinha defesa. Mas você vai jogar um movimento estranho, que vem com uma ameaça que muitos de nível um pouquinho mais baixo não vão descobrir o motivo, certo? Você vai jogar aqui esse C6. E parece que o seu oponente, ele pode simplesmente voltar o bispo aqui, né? Falou assim, pô, o que você tá ameaçando, né? Porém, se ele volta o bispo, você tem dama A5 com cheque, ganhando o cavalo, né? Porque aqui, não importa como ele bloqueia o cheque, você vai pegar o cavalo depois e você está ganho, né? Então, o que é a jogada aqui que o seu oponente pode tentar fazer após você jogar esse C6 aqui, que é um movimento muito interessante, né? Com a ameaça de ganhar o cavalo. O seu oponente, ele pode jogar esse lance traiçoeira aqui, cavalo C4. Se você estiver jogando com alguém um pouquinho de maior nível aqui, ele pode jogar esse cavalo C4, certo? E parece que ele tá simplesmente pendurando o bispo, né? Falando assim, ah, desistiu de proteger o bispo, pode pegar. Mas se você pegar o bispo aqui, nossa, eles têm um lance aqui muito bonito, né? Que é o cavalo D6 cheque mate aqui do rei na caixinha. Porém, esse golpe não funciona, né? Contanto que você saiba que você não pode pegar o bispo aqui. O que é que você precisa jogar? Você precisa jogar aqui D6, né? Impossibilitando esse cheque. E o seu oponente ainda não consegue salvar o bispo, né? Porque depois que ele jogar aqui o bispo A4 pra tirar ele do golpe, as brancas caem no duplo. E não há escapatória aqui, né? As brancas vão ter que tomar o peão aqui com o bispo, perdendo uma peça. E aqui você tá ganho, certo? Essa armadilha aqui, ela é muito fácil do seu oponente cair. E se ele não cair, não tem problema. Vamos voltar aqui pro momento onde você jogou esse cavalo E7. Se o seu oponente falasse, não, beleza, eu vou fazer o rock aqui, não vou cair nessa armadilha. Aí você vai pensar, poxa, eu acabei de desperdiçar um movimento aqui, né? Nossa, morriu um cavalo duas vezes na abertura, estou perdido, estou atrás em desenvolvimento. Por isso que eu não jogo armadilhas, né? Não, você tá enganado, cara. Essa manobra de cavalo pra cá, né? Cavalo E7 pra depois trazer ele pra G6 é uma manobra temática. É uma manobra muito comum na Rui Lopes e você ia fazer isso no seu jogo de qualquer forma. Aqui você pode desenvolver as suas peças normalmente. A partida vai continuar e você está bem. Assim como o seu oponente, aqui o jogo é jogado. Então, se o seu oponente cair na armadilha, beleza, ganhou o jogo. Se o seu oponente não cair, perfeitamente normal aqui dentro dessa abertura. Você ainda tem chances de vitória, certinho? Se você não conhecia essa armadilha e vai tentar, comenta aí embaixo, né? Deixa o seu gostei no vídeo e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo de armadilha e xadrez. Porque eu tenho muito conteúdo assim já produzido e eu lanço vídeos aqui quase todo dia trazendo conteúdos do tipo. Certinho? Então, um abraço.